Dois poemas do livro de Carlos Pimenta, Murmúrios. Eco é palavra fatiada em partes gritadas. É uma forma de se contar segredo ao vento. Falar para o vento só em voz alta ou em eco, para que as palavras saiam refletidas. As garrafas vazias servem de gavetas para os quintais. Guardam os resíduos da existência para necessidades das aranhas.